Olá, tudo bem? Eu sou o André Proença e no vídeo de hoje eu trago uma meditação extremamente relaxante para dormir, com um exercício de visualização que vai te ajudar a criar as ferramentas que você precisa para se aproximar da realização dos seus sonhos, desejos e objetivos e mensagens e decretos para você ouvir dormindo que vão fazer a lei da atração funcionar na sua vida. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui para nos ajudar a alcançar a marca de um milhão de inscritos, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu depoimento aqui embaixo nos comentários, tá bom? Dito isso, eu te desejo agora um bom descanso, bons sonhos e uma ótima meditação. Vamos começar? Então deite-se de forma bem confortável na sua cama, acomode o seu corpo, acomode a sua cabeça sobre os seus travesseiros, escolha uma posição que te permita entrar num estado profundo de relaxamento, e deixe de lado todas as distrações, feche seus olhos e comece a gentilmente observar o ritmo da sua respiração, percebendo os movimentos sutis que o seu peito e o seu abdômen fazem a cada inspiração, a cada inspiração, se conectando com as batidas do seu coração, sentindo a vida pousar no seu peito, inspirando calma e tranquilidade, expirando e liberando toda a tensão acumulada, liberando todos os bloqueios, relaxando o seu corpo, acalmando a sua mente enquanto você entra nesse espaço de paz, de tranquilidade. Quanto mais você relaxa, maior é a sua conexão com aquilo que há dentro de você, com aquele lugar seguro onde você é capaz de manifestar tudo aquilo que você deseja, onde os seus sonhos se tornam realidade. Eu peço agora que você use a sua imaginação para visualizar aquilo que você deseja alcançar. Pode ser a aprovação numa prova, um relacionamento, um novo emprego, uma casa nova, um novo estudo, e um novo estilo de vida. Use a sua imaginação. Concentre-se. Visualize o seu desejo como realizado. Visualize com clareza. Visualize a si mesmo nesse lugar onde você quer estar, com as pessoas que você quer estar, com o seu objetivo concretizado. O que você é capaz de ver ao seu redor? Onde você está? Perceba todas as cores, todas as formas, todas as texturas, as roupas que você está usando. Você está sozinho ou acompanhado? Quem está aí com você? Você está exatamente onde deveria estar. Você está naquele lugar onde os seus sonhos se tornam realidade. Naquele lugar onde o seu coração bate mais forte de emoção. Perceba como você se sente nesse momento. Esse sentimento é a chave que você precisa para manifestar tudo aquilo que você deseja. Se por acaso algum pensamento vier à tona dizendo que você não é capaz, que isso não passa de um sonho, simplesmente deixe esse pensamento ir embora da mesma forma que ele veio, sem se apegar a ele, sem entrar em conflito com ele, e volte a se concentrar nas emoções e nos sentimentos gerados pela realização do seu sonho. Você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para a sua vida. Todos os seus sonhos, objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. O universo sempre responde a sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. Você está sempre elevando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. Você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para a sua vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para a sua vida. Todos os seus sonhos, objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. O universo sempre responde a sua mentalidade de prosperidade e a sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. Você está sempre elevando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. Você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para a sua vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para a sua vida. Todos os seus sonhos, objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. O universo sempre responde à sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. você está sempre elevando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. Você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. Você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para a sua vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para a sua vida. Todos os seus sonhos, objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. O universo sempre responde à sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. você está sempre elevando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para a sua vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para a sua vida. Todos os seus sonhos, objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. o universo sempre responde à sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. Você está sempre levando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. Você é um poderoso criador. você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. Você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para a sua vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para sua vida. Todos os seus sonhos, objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. O universo sempre responde a sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. Você está sempre elevando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. Você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. Você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para sua vida. você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você atraindo coisas maravilhosas para sua vida. Todos os seus sonhos objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. O universo sempre responde a sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. você está sempre levando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. tudo é possível. Você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. Você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para sua vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você atraindo coisas maravilhosas para sua vida. todos os seus sonhos objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. O universo sempre responde a sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. Você está sempre elevando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. Você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. Você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para a sua vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para sua vida. Todos os seus sonhos, objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. o universo sempre responde à sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. Você está sempre levando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. Você é um poderoso criador. você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para sua vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para sua vida. Todos os seus sonhos, objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. O universo sempre responde à sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. Você está sempre levando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. Você é um poderoso criador. você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para sua vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para sua vida. Todos os seus sonhos, objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. O universo sempre responde à sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. Você está sempre elevando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. Você é um poderoso criador. você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para a sua vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para sua vida. Todos os seus sonhos, objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. O universo sempre responde a sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. Você está sempre elevando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. Você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. Você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para sua vida. você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para sua vida. Todos os seus sonhos, objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. O universo sempre responde a sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. você está sempre levando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. tudo é possível. Você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. oportunidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para sua vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você atraindo coisas maravilhosas para sua vida. todos os seus sonhos objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. O universo sempre responde a sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. Você está sempre elevando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e a a seus pensamentos e a extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. Você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. Você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para sua vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para sua vida. Todos os seus sonhos, objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. o universo sempre responde a sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. você está sempre elevando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. Você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. Você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para sua vida. você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para sua vida. todos seus sonhos objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. O universo sempre responde à sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. Você está sempre elevando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. Você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. você sempre atrai situações positivas. Você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para a sua vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para sua vida. Todos os seus sonhos, objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. o universo sempre responde à sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. você está sempre elevando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. tudo é possível. Você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. Você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para sua vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para sua vida. todos os seus sonhos objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. o universo sempre responde a sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. você está sempre levando a sua vibração através de bons pensamentos palavras atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. Você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para sua vida. você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você atraindo coisas maravilhosas para sua vida. todos todos os seus sonhos objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. O universo sempre responde a sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. Você está sempre elevando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. Você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. Você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para sua vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para sua vida. Todos os seus sonhos, objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. o universo sempre responde a sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. você está sempre levando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem sucedido em todos os aspectos da sua vida. Você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. Você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para sua vida. vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para sua vida. todos os seus sonhos, objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. O universo sempre responde à sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. Você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. você está sempre levando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. você é um poderoso criador. Você possui um poder ilimitado. Tudo aquilo que você criar na sua mente, você é capaz de criar na sua realidade. Você é capaz de ser bem sucedido em todos os aspectos da sua vida. você pode realizar tudo aquilo que definir na sua mente. Você sempre atrai situações positivas. Você tem tudo o que precisa para atrair sorte e riqueza para sua vida. Você está aberto e pronto para receber todas as coisas boas que o universo tem para te oferecer. A lei da atração funciona como um imã para você, atraindo coisas maravilhosas para sua vida. todos os seus sonhos, objetivos e desejos serão instantaneamente atendidos. O universo sempre responde a sua mentalidade de prosperidade com novas oportunidades. você acredita e confia cada vez mais na sua capacidade de criar a vida que você deseja. Você está sempre elevando a sua vibração através de bons pensamentos, palavras, atitudes e ações. Os seus pensamentos são extremamente poderosos e sempre se realizam. Tudo é possível. e ações. Amém. Amém. Amém.